E aí galera, DJ aqui de volta com mais um vídeo sobre o Orange Pie Orange Pie PC ou Orange Pie One Um do tamanho do cartão de crédito e o outro consegue ser um pouco menor Pra emulação, pra gente jogar os jogos antigos dos nossos consoles e arcades Da década de 70, 80, 90 Qual é melhor? Pra essa finalidade, que é a que eu me empenho em fuçar, em fazer reviews e tudo mais Que é games Vale a pena gastar um pouco a mais no PC ou vai de One? Que é um pouco mais barato Será que vale o custo-benefício desse aqui? Vamos avaliar os dois Bom, vou tentar ser rápido aqui na parte do hardware Ambos tem o mesmo processador, um bad core O One, ele trabalha a 1.2 GHz e o PC a 1.6 GHz O PC, ele tem 1 GB de memória DDR3 E o One tem 512 Ambos compartilham isso com a GPU Que é a mesma, a Mali 400 Os dois tem então o mesmo processador e a mesma GPU A grande diferença, ao meu ver, é o número de portas USB Aqui no One a gente só tem uma A gente só tem uma porta USB E no PC e no PC nós temos 3 Esse pra mim seria o ponto chave se você tivesse que decidir entre os dois Porque a outra diferença, plausível talvez, que você pudesse considerar É esse jack aqui, de 3,5 GHz Que faz o output, a saída do som e imagem também Que temos no PC No One nós não temos De resto é igual Ambos tem Podem usar câmeras, ó Esse é o slot da câmera Tá aqui no PC Cartão micro SD até 64 GB Nos dois Ambos tem HDMI Então seria esse o ponto chave Você ter três portas USB Contra uma porta USB do One Tá, uma e três E o jack do PC De saída de áudio e vídeo Jack de 3,5 De repente você está ligando no monitor Pela HDMI E você precisa desse jack aqui Pra você poder escutar Agora o que implica Essa falta de USB Temos Dois emuladores Que a gente precisa ter um teclado conectado Que é o PSP E o Dreamcast Pra facilitar o uso Dos dois É obrigatório ter ao mesmo tempo Que o seu controle Não, não é Mas você tem o empecilho de ir lá Conectar e desconectar Conectar e desconectar Pra poder estar usando no One No PC A gente Já tem Os slots USB a mais Caso você use O Bluetooth Então Essa dor de cabeça Com o One Você não terá Ou você compra um Hub Um Hub Conecta aqui Mas aí eu já acho que Já tira um pouquinho É A praticidade Aqui está um case Tem um One aqui montado Aqui é um case A propaganda que eu faço Para os meus amigos É que está aqui O seu videogame O seu Console de emulação Cabe na palma da sua mão Se você quer viajar Você leva isso A fonte Aqui eu estou com uma fonte Que está guardadinha aqui na caixa Você leva uma fonte Um cabo HDMI E um controle Quer dizer É pouca coisa Levar um Hub a mais É um item a mais Vai Vai atrapalhar Não Mas quanto menos Coisa você puder carregar Melhor E Quanto ao software Qual roda melhor Os jogos O One Ou o PC 8 e 16 bits Eles são iguais São idênticos Você vai jogar Atari Nintendinho Super NES Mega Drive PC Engine Os arcades da época SPS 1, 2 Neo Geo Umami Você vai jogar É igual Master System Tudo que for Da era 8 e 16 bits É idêntico Quando a gente passa Para 32 bits Que é o Play 1 Também não achei diferença O Nintendo 64 O Nintendo 64 Talvez rode um pouquinho Melhor no PC Mas mesmo assim Ele apresenta Uns glitches Uns probleminhas de som E de imagem Talvez um pouquinho Melhor Do que o One Mas é um pouquinho Melhor Que não desmerece O One O PSP É problemático Nos dois Embora eu tenha melhorado Bastante agora Com o RetroNage Pie 2.5 Ambos Tem muito problema É roda lento Vamos dizer A gente roda Um jogo Aqui no One Com 15 FPS Aqui no PC Vai rodar com 17 e 18 Roda melhor? Roda O som vai estar um pouquinho melhor? Vai estar um pouquinho melhor Mas 18 FPS para 15 FPS Não é algo que Nossa Esse então É o É o É o que eu tenho que comprar É esse aqui que eu vou usar Não é De repente você achar esse daqui Por 100 reais E esse daqui Tá 180 Porque o ganho que você tem Jogando Principalmente em umulador de PSP E de Nintendo 64 Que são os mais problemáticos Não vale a pena Gastar a mais Ao invés Do Orange P1 Isso eu estou falando Na parte de emulação Eu não sei Como é rodando Android Como Um servidor multimídia Eu acredito que talvez O desempenho desse Seja um pouco melhor Por ter 512 a mais Por ter 1 GB de RAM E pelo clock Ser 400 MHz a mais O empecilho físico Talvez seja Da parte do hardware Dos acessórios Que você pode usar No One Ter só um USB E não ter O jack de 3,5 Para você Passar imagem E som Sem ser pelo HDMI E O PC Temos 3 USB E temos Esse jack De 3,5 De repente Você está Num monitor Você coloca o HDMI No monitor E usa o jack Para o som E se você for jogar Com controles Com fio Como eu que jogo Um do 360 Você tem 3 slots Então você consegue Conectar dois controles E um teclado Para usar os Emuladores que eu falei Com mais facilidade Ah, e isso É questão também De conveniência Se a pessoa não se incomoda De plugar Despluga o controle Pluga o teclado Para poder Alterar alguma coisa Ou sair do emulador E volta Tira o teclado E volta com o controle Então aí fica a critério De cada um Da comodidade ou não Se vale a pena Gastar um pouquinho a mais Com o PC ou não Certo? Lembrando que isso é Para a parte de emulação Para a gente Para a pessoa Que está interessada Em jogar apenas Beleza? Não esqueça do like Se inscreva no canal Mais vídeos em breve